Chega, minha loura! Eita, neném, mas eu não sei se assim vai dar pra gente ficar, porque tu sabe, né, que agora eu tô com namorado e por aqui passa muitas vezes, eu tô com medo do povo ficar sabendo e dizer. É, pode ser que o corno... Ô, teu namorado passa por aqui, né? É. Ô, loura, agora vamos fazer assim, tu vai pra casa. Aí, três horas, tu me espalha lá do filho da igreja, amor. É, melhor mesmo, eu vou. Ah, pois vai, que eu já tô doidinho, pera o tubo. É, eu vou ir. Tchau. Acho que tô dizendo que eu vou me derrubar. Eu vou dizer a culpadurão. Você perdeu a resistão. A culpadurão, tá fazendo o que? A culpadurão, tá fazendo o que? A culpadurão, tá fazendo o que? Deixa eu dizer a turma, não tem a loura. Oi, a loura. Agora que tá com o cabra da esquina do laio. Tem. Achei pronto, eu e ela... Tá nóscado, desculpa. Tá uma buchada com o comigo. Pronto aí, eu tô com ela, eu e ela, até agora de três horas. Quando eu fico pegando a mulher dos outros, que a dola... Eu não falo da mulher dos outros não, rapaz. É de quem não, e é de quem? É do galé, é do galé. É do galé. Então pô, tem um títelado na sua tédia, é você. Após tu fica aí, que eu vou ela, homem. Agora que eu tô com a dor de barriga da festa, homem. Seu papo, é até agora que meu namorado sai? Meu marido, se bem que eu vou deixar pra tomar banho, depois que eu tô com a dor de barriga da festa. Olha o doutor de barriga da festa, homem. No meu caneta. Ai, tá minha louro que agora vai dar certinho, viz? Agora dá. Acho que eu vou deixar pra um coto que ninguém vai ver, homem. Ai, tá minha louro que agora vai dar certinho pra eu, viz? Cuidado pra não cair, homem. Tu fosse inventado e arrumar o namorado, mas não tem nada no corretor aqui. É, ninguém vai ficar sabendo não, né? Porque só eu, tu e o cabo lá de cima, arrasta e mutando. Mas eu tô com medo do cabo fedorento lá debaixo ficar sabendo. Ei, peraí que eu tô sabendo, mas não vou dizer nada a ninguém não. Eu tô cagando. Tá fazendo o que por aqui? Eu tava cagando, homem, que o fedorento é meu. Pronto, aí. Entrava o fedorento, dá pra rolar as cacutuã agora, mas eu tô cagando. Eu tô malaca.